A semana continua com oportunidades e com entregas de importantes obras. Confira nos destaques. Em comemoração aos 408 anos de Belém, o governo entrega ruas asfaltadas e sinalizadas em Mosqueiro. É o programa Asfalto por Todo o Pará, com melhorias na infraestrutura viária no estado. Poder estar aqui no Mosqueiro, nessa ilha maravilhosa, entregando ruas urbanizadas aqui na Baía do Sol, ampliando os investimentos e avançando na infraestrutura. O DETRAN lança nesta terça-feira o edital da segunda edição do programa social CNH Paidegua. As inscrições são gratuitas e seguem até o próximo dia 29. A campanha de negociação Conta com a Cozampa foi prorrogada até o dia 29 de fevereiro. É uma ótima oportunidade para quitar dívidas e evitar cortes no abastecimento. Outras notícias no Agência Pará. Até mais!